Caminhões e escavadeiras trabalham na substituição das tubulações do canal da Travessa 14 de março. A obra faz parte do programa de aceleração de crescimento do governo federal. Os moradores esperam que o serviço melhore o escoamento da água no local quando chove. Vai ser ótimo, se Deus quiser. Contando que eles acabem. A Secretaria Municipal de Urbanismo informou que a obra no local da Travessa 14 de março deve evitar os alagamentos nos bairros da Cremação, Jurunas, Batista Campos e Nazaré. Por causa das obras, a Rua dos Mundurucus entre as avenidas Generalíssimo Deodoro e Alcindo Cacela ficará interditada por cerca de 20 dias. Durante esse período, agentes da Companhia de Transporte de Belém vão orientar os motoristas na área.